Putz, Volts. Finalmente, a Volts veio para o mundo através da TV aberta. Mas não da forma como a própria Volts imaginava. Ela veio de uma forma degradante, através do Celso Russomano, do Patrulha do Consumidor. Muitos consumidores que compraram Volts e não receberam, ou desistiram da compra e ainda não receberam o estorno ou a devolução do dinheiro, aguardavam há pelo menos um ano ou mais. E eu fiz parte dessas vozes que há mais de um ano vem pedindo que a Volts pare, faça uma arrumação na casa e faça o correto. Tenha práticas de venda e de mercado corretas. Em 2019, eu vi um vídeo de um criador de conteúdo, também de motocicletas, e fiquei completamente surpreso com a qualidade do produto e com o potencial dessa marca de motos elétricas. Eu sabia que a mobilidade elétrica era uma tendência mundial e ainda mais aplicada na motocicleta. Uma motocicleta, na realidade uma scooter, chamada EV1, que tinha uma autonomia bastante honesta, 60 km de autonomia, com a velocidade máxima de 60 km por hora. Design legal, moto bonita, moto compacta, leve, com uma proposta muito boa, num preço muito bom. E eu entrei em contato com esse produtor de conteúdo pedindo que houvesse essa ponte entre a Volts, porque eu queria conversar com eles e queria representar essa marca. Eu busquei a Volts. Fui muito bem recebido pela Volts, enfim, fechamos o contrato e me tornei patrocinado da Volts em 2019. A EV1 é uma scooter extremamente honesta. Tudo que a Volts prometeu na EV1 Sport foi cumprido. 60 km de autonomia, 60 km por hora de velocidade máxima, e era aquilo. Uma scooter realmente adequada para o que a proposta da Volts estava aparecendo no mercado. A Volts estava realmente, como uma startup, estava começando a aparecer no mercado como uma ideia inovadora. Lembrem-se que a Volts é uma empresa que pegou uma moto de uma fábrica White Label. E o White Label, vou tentar explicar de uma forma muito simples, é uma fábrica genérica que produz um veículo genérico que ela se dispõe a colocar uma marca. Se você tem uma marca no seu país, você paga pelo direito de usar aquele produto e você coloca a sua marca, sendo que você vai pagar pelo direito exclusivo de usar aquele produto daquela fabricante lá na China, no seu país. E a Volts usou esse direito, essa licença da Tiger X6, da AIMA, que é a EV1. Uma scooter realmente muito bem construída. Trouxe aqui para o Brasil e colocou a marca Volts. A Volts teve muita responsabilidade no seu início, bem antes de 2019, alguns anos antes. Eles já estavam testando várias outras scooters para colocar no mercado e a escolhida foi a AIMA Tiger X6. Recebi a moto, testei a moto, validei a moto, gostei muito. Claro que ela tinha a limitação dos 60 km, era um problema para mim particularmente, mas eu entendi a proposta. Era uma proposta muito de nicho, né? E a Volts, ela passava até isso para o seu público. Olha, é uma scooter que você vai poder ir para a academia, para o mercado, para a faculdade, se deslocar para o trabalho. E era isso. Em 2020, a Volts, ela deu um salto muito grande com uma inovação, que seria a EVS. E eu participei do lançamento da EVS em São Paulo, na nova concessionária da Volts, na Avenida 9 de Julho. E a EVS, ela surpreendeu a todos nós. Inclusive, eu que estava lá e outros criadores de conteúdo, a EVS foi realmente uma inovação. A Volts prometia painel TFT, uma moto elétrica fora da realidade aqui do Brasil. Suspensão invertida na dianteira, freio a disco duplo, uma autonomia de 180 km com duas baterias. Realmente uma moto que nos surpreendeu. E também, juntamente com a EVS, viria a evolução da EV1, que seria a EV1 Sport, que é a evolução da EV1 que eu já tinha. E realmente, eles tinham a proposta de lançar com outro nome. Enfim, eles decidiram EV1 Sport. E a Volts, naquele dia de lançamento, e eu estava lá, a Volts, ela vendeu muitas motos. Na pré-venda. E até então, tudo bem. A gente realmente via, pelo background dos diretores da Volts, pela experiência que eles tinham em importação, relações com fornecedores na China. E até mesmo pelo bom produto que eles colocaram no mercado, que era a EV1, que é basicamente essa mesma moto que vocês estão vendo. A parte estrutural é a mesma, a EV1. E a EV1 Sport, ela é a mesma estrutura, inclusive utiliza as mesmas peças, mas ela tem um motor mais potente. A EV1 Sport, ela acaba tendo soluções que a Volts ouviu os seus consumidores, os consumidores de EV1, e fez melhorias. Foi muito legal isso da Volts, porque no quesito EV1 Sport, ela ouviu os consumidores, levou essas sugestões para o fabricante na China, e baseadas nessas sugestões de clientes, e até mesmo do time de engenharia da Volts, eles aperfeiçoaram a moto, e ela assinou a evolução. E o melhor produto da Volts, de longe, o produto mais confiável, e o melhor produto da Volts, que é esse aí que vocês estão vendo, a EV1 Sport. Dando um salto no tempo, eu ainda patrocinado, comecei a observar que a Volts estava vendendo muitas motos, e eu iria receber uma unidade da EV1 Sport para testes, para avaliação. E recebi uma unidade, mas devido aos problemas de transporte, das baterias, eu recebi primeiro a moto, e um mês depois eu recebi a bateria, é o conjunto de baterias, duas baterias. Primeiro eu recebi a moto, depois as baterias, então eu fiquei praticamente um mês, com a moto aqui parada, sem utilizar, aguardando a chegada das baterias. Só que eu não podia, realmente, fazer nenhum tipo de avaliação, porque eu não tinha as baterias, e nem tinha autorização da própria Volts, para poder fazer essa validação, visto que o ideal, era receber as baterias, e fazer esse review. E eu, até então, nunca tinha testado a EVS, como até hoje, nunca testei a EVS, assim como eu nunca indiquei a EVS, porque eu nunca havia validado, testado, avaliado, sequer eu tinha visto, pessoalmente. E eu comecei a achar estranho, porque a Volts, ela não entregava as motos. Ela vendia, 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 fazia a venda da EV1 Sport, mas não entregava. nesse mesmo período, eu soube de um aporte de 100 milhões, pela própria Volts, e a própria Volts pulverizou isso no mercado, até para poder demonstrar o potencial da startup, e ela iria receber um aporte de 100 milhões de reais, um grupo de investidores, e isso foi pulverizado geral, para todos os veículos, portais de motocicleta, é só pesquisar e usar esses serviços aí de voltar no tempo, nas páginas, que vocês vão achar. Uma das coisas que eu achei muito estranha, é que eles insistiam que essa scooter, ela fazia mais de 100 quilômetros, com duas baterias. Ela prometia 180 quilômetros com duas baterias. E, nos meus testes, essa EV1 Sport, ela nunca passou de 100. sequer chegou a 100, com duas baterias. Então, esse foi o primeiro ponto, que eu não concordava. A minha chegou com um mapeamento bem estranho, a bateria durou muito pouco, as primeiras utilizações, quando eu recebi a bateria e os testes, a minha scooter, a minha EV1 Sport, ela não passou de 50 quilômetros, e ela era bastante potente, mas ela estava completamente desregulada. A Volts, ela, então, lançou um remapeamento, e, com esse remapeamento, ela melhorou de quase 50 para quase 100. Mas eles insistiam a colocar, lá no site deles, 180 quilômetros de autonomia. O que nunca, nunca, ocorreu na EV1 Sport. Nunca. E eu comecei a bater de frente com a Volts, afirmando que esses 180 nunca existiram, e sim 100 quilômetros. Então, e também o público, a Volts, ela criou um fandom, né? Um grupo muito forte de fãs, abobalhados, pessoas, fanboys mesmo, abobalhados e cegos por ela, que agrediam qualquer tipo de crítica à marca. E eles foram, o marketing da Volts foi muito eficiente em relação a isso, porque nesse grupo existia até mesmo críticas à mim, agressões, por eu estar com a moto, não ter feito review, e muitas pessoas que compraram, não terem recebido a moto, e eles afirmavam que eu estava enganando as pessoas. Enfim, uma série de acusações a mim, e a Volts, na época, eu sendo patrocinado, nunca entrou em defesa, e nunca veio em público afirmar que eu não tinha nenhum vínculo com o atraso das motos, eu não tinha nenhuma culpa, e uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E eu sofri várias agressões desses grupos, afirmando que eu era mentiroso, que eu estava escondendo a moto, e que eu tinha recebido a moto, e as outras pessoas não tinham recebido a moto, sequer eu tinha testado, porque eu não tinha recebido nem as baterias. Isso realmente me desgastou muito, e a Volts, eu sendo patrocinado, a Volts, ela é... fez, eu posso dizer que ela fez vista grossa, ela não tomou meu partido, mas também não negou em nada. E eu seguia patrocinado, e seguia também questionando essas atitudes da Volts, em relação aos 180 km de autonomia que nunca existiram. Dentro da própria Volts, eu tinha realmente uma conversa muito franca com algumas pessoas de lá, afirmo para vocês, de público, até porque esse vídeo é público, eu tenho total consciência do que eu estou falando aqui, são pessoas que até então eu... eu não via nenhum tipo de maldade para com o público. Sim, todas as pessoas da Volts estavam empenhadas em entregar um produto de qualidade e acreditavam mesmo, eu acredito que até hoje acreditam, que o produto é um produto revolucionário. E... mas só que eu comecei a observar algumas questões, por exemplo, a deficiência de entrega dos produtos. muitas pessoas comprando, me questionando e as pessoas não recebendo o produto e as datas sendo adiadas, adiadas e adiadas, adiamento atrás de adiamento e nada de alterar e ser mais clara nas questões técnicas da moto, no caso, a EV1 Sport, porque a EVS eu nunca tive contato e eu não podia afirmar nada e eu tinha sim a EV1 Sport que nunca chegou aos 180, sequer passou dos 100 e eu comecei a me tornar para a empresa um problema. A empresa começou a me enxergar como um problema, um influenciador patrocinado pela própria empresa criticando e levando queixas e levantando problemas para o público e eles começaram a entender isso como um problema porque eles estavam para receber um aporte de 100 milhões de reais desses grupos de investidores. No dia 24 de junho de 2021 eu recebi uma notificação extrajudicial que eu não poderia mais sequer falar da Voltz, sequer citar a Voltz nos meus vídeos e que eu deveria imediatamente tirar todo e qualquer vínculo da Voltz do meu canal que eu fiz imediatamente todos os vídeos futuros, os anteriores não, mas os vídeos futuros eu não poderia mais citar utilizar foi feito assim, mas constitucionalmente eu não poderia ser impedido de citar a Voltz porque eu tenho os meus direitos constitucionais, tomei as providências jurídicas com o meu advogado e deixei de ser patrocinado da Voltz automaticamente no dia 24 de junho de 2021 e até então eu tinha sido extremamente honesto tanto com a Voltz quanto com o meu público pedindo um pouco antes pedindo que não comprassem mais a EV1 Sport até que a Voltz regularizasse as entregas não por um problema técnico da escuta porque realmente não tinha problemas técnicos e não por eu acreditar na falta de doneidade da empresa até então acreditava que a empresa iria entregar o produto mas que estava com problemas e de fato tinha porque 2020 foi um ano muito complicado 2021 também um ano muito complicado na questão logística a Voltz tinha esses problemas logísticos mas eu entendia bom você tem problema logístico para tudo e entrega as motos que estão sendo vendidas e para as vendas era isso que eu acreditava e era isso que eu estava pedindo tanto para a Voltz quanto para a minha audiência as pessoas que realmente ouviram as minhas indicações e a minha preocupação era essa então eu pedi para que as pessoas que estavam para comprar EV1 Sport parassem não comprassem até que a Voltz retomasse entregasse as motos que haviam sido vendidas e tivessem já retomadas as entregas no menor prazo no prazo mais curto e a Voltz começou a me enxergar como um problema e me descartaram e eu deixei de ser patrocinado após isso eu comecei a fazer realmente críticas muito duras a Voltz trazendo pessoas que tinham problemas consumidores que tiveram problemas clientes que tiveram problemas sérios falta de pós-venda trouxe várias pessoas aqui no canal e eu fui uma das vozes críticas a Voltz eu gostaria de lembrar vocês que eu sequer testei essa moto sequer rodei avaliei fiz qualquer tipo de review pois eu nunca testei essa moto e quando essa moto ela já começou a ser entregue eu já não era nem mais patrocinado pela Voltz então eu nunca indiquei essa moto essa moto elétrica já observando os problemas eu já já muito depois de ser de sair do patrocínio da Voltz eu já não indicava essa moto a EV1 Sport eu sempre acreditei muito nessa scooter porque eu já tive a EV1 e a EV1 Sport o problema da Voltz vinculado a EV1 Sport era somente a questão logística a questão das entregas mas vindo agora para o tempo atual hoje no dia 27 finalmente o Celso Russomano ele com a patrulha do consumidor na rede Record ele em rede nacional apresentou a Voltz de forma extremamente preocupante para o público e isso só me deixou com um sentimento de alívio porque mais e mais pessoas vão entender o quão perigoso é gastar um dinheiro com a moto da Voltz o país inteiro viu essa essa matéria que saiu hoje mesmo por volta das 17 horas na rede Record e tá aí vocês estão vendo o sonho da moto elétrica vira drama após falsas promessas como vai terminar inclusive nesse vídeo aqui eu vou deixar na descrição o link do vídeo completo para vocês assistirem dessa matéria da Patrulha do Consumidor do Celso Russomano e eu quero aqui aproveitar para parabenizar o Celso tá e eu espero que o Celso assista esse vídeo parabenizar você Celso foi uma é muito importante a sua participação porque a gente sabe o seu compromisso com o consumidor e esse vídeo essa matéria que você fez que ela se aprofunde mais porque esse foi só o começo você trouxe somente dois clientes da Voltz que se sentiram lesados somente dois mas tem muito mais tem motoboys que acreditaram na Voltz quando eles fizeram a campanha da juntamente com o iFood tem pessoas que compraram as motos e que não tem nenhum tipo de pós-venda pessoas que desistiram das compras da compra e não receberam valor até agora como teve uma das pessoas uma das pessoas que se queixou que estavam nessa matéria e outras situações judicializadas a Voltz ela responde a muitos processos e só pra fechar esse vídeo eu me sinto muito tranquilo porque até até o momento que eu fui patrocinado pela Voltz teve pessoas até me criticando dizendo que por minha culpa comprou a moto de forma alguma eu me sinto muito tranquilo porque até o momento que eu fui patrocinado da Voltz e que eu entendia que eles estavam entregando as motos eu indiquei e a partir exatamente do momento que eu comecei a criticar a empresa eles me desligaram porque eles me viram como um problema eu sempre joguei com o consumidor eu sempre joguei limpo com o consumidor eu sempre tive a visão pró-consumidor e tá tudo provado todos os vídeos tudo que eu gravei inclusive entrevista com o próprio CEO Renato Vilar eu já trouxe ele aqui se não me engano duas vezes e eu fazendo perguntas questionando e todos os vídeos estão aqui não foram apagados todos esses anos eu questionando então quem quiser fazer qualquer tipo de levantamento é só buscar os vídeos que eu tenho aqui no canal então Celso Russomano muito obrigado espero que você assista meu vídeo e não desista entre em contato você motoboy você aí que comprou uma moto através do iFood entre em contato com a equipe do Celso Russomano da Patrulha do Consumidor faça a sua queixa grupos de pessoas que tiveram que se sentiram lesados pela Voltes entre em contato com o Celso Russomano o próprio Celso se quiser entrar em contato comigo eu estou disposto aqui estou disponível para poder relatar o período que eu estive com a Voltes tudo que eu sei e você que está me assistindo também fique ciente não vale a pena tá infelizmente e aí eu sinto muito pelos entusiastas da mobilidade elétrica eu leio alguns comentários que eu fico muito triste criticando a mobilidade elétrica porque a Voltes ela acabou sujando a mobilidade elétrica que sim é uma uma das uma das opções para a mobilidade urbana é sim uma solução boa é sim uma solução viável não somente da combustão da mobilidade elétrica mas são opções é bom sim uma empresa ela não pode representar toda uma mobilidade elétrica todo um grupo de empresas e pessoas entusiastas que estão aí batalhando para trazer bons produtos boas soluções eu conheço muitas empresas muitas pessoas muitos produtores de conteúdo que apresentam e aqui no YouTube tem muito produtor de conteúdo que batalha para poder mostrar cada vez mais a mobilidade elétrica como forma sustentável não falo só na questão da pauta ESG mas sim de forma econômica sustentável para as pessoas que querem se deslocar em grandes cidades sim é possível então não tome você que está me assistindo não tome a Volts como o todo a Volts foi uma empresa irresponsável foi uma empresa que não soube respeitar os seus consumidores e não soube se autogerir e a ganância imperou na Volts eles tinham realmente um produto incrível que é a EV1 Sport melhor produto da Volts até hoje produto realmente confiável durável eu estou falando isso porque eu tive uma conheço pessoas que tem a EV1 Sport com mais de 20 mil quilômetros rodados em São Paulo diariamente sendo o único veículo de deslocamento em São Paulo pessoas próximas a mim um em particular amigo meu que usa diariamente e eu vi já rodei com esse amigo meu e já tive a moto e posso dizer a Volts ela realmente se ela tivesse focado na EV1 Sport ela teria e não tivesse abraçado a questão do iFood feito o voo de Ícaro e o voo foi de Ícaro mesmo porque a queda foi muito grande e está sendo a Volts teria realmente seguido um caminho brilhante e agora para piorar a Volts ela colocou o problema da EVS que é o T-Box ela colocou na EV1 Sport esse é para piorar tudo essa situação ela por pura ganância para que eles tenham receita recorrente eles colocaram na EV1 Sport que é essa aí que vocês estão vendo colocaram o T-Box e o T-Box ele nada mais é do que um sistema que fica sempre ligado a rede 4G para que eles tenham um controle completo da moto inclusive que eles possam fazer uma venda ou sob assinatura enfim receita recorrente um produto como esse que não tinha T-Box que não dava problema que não apresentava problemas eles agora colocaram na EV1 Sport e esse T-Box esse sistema do T-Box foi o que gerou todo o problema na EVS e agora nesse momento as motos EV1 Sport estão saindo com o T-Box ou seja a Volts os dirigentes da Volts não aprenderam a lição é uma pena e repito gente o problema não é da mobilidade elétrica e sim da Volts quero dizer para vocês eu estou sendo processado pela Volts desde o dia 24 de junho de 2021 a Volts está me processando exatamente pelos motivos que eu citei anteriormente o processo está correndo eu não posso dar mais informações mas a Volts está pedindo um valor alto me processando porque eu disse a verdade então você que está me assistindo eu queria muito que você você que está buscando uma moto elétrica da Volts pense duas vezes antes de você gastar seu dinheiro numa empresa que não respeita o consumidor eu vou deixar não sei